Envie a teu povo para toda a parte desta sociedade e nós ousadamente declaramos que iremos, iremos sim, iremos sim para aquela área mais temida pelas trevas, para que a nossa invasão venha mudar a história. Nós estamos indo, satanás, para a política brasileira e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sai, vai para fora, vai para fora a igreja, vai para fora a igreja, vai para os lugares mais escuros, brilhar a tua luz, é chegada a tua hora, é chegada a hora da igreja. A CIDADE NO BRASIL